E hoje é o Dia Internacional do Lixo Eletrônico. A gente preparou uma reportagem que reforça a importância do descarte correto. Televisores antigos, daqueles de tubo, e televisores mais novos. Monitores planos, placas eletrônicas, CPUs de computadores. Tudo nestes equipamentos pode ser reaproveitado. Fazemos todo um processo de triagem, separação desses materiais e manufatura reversa, onde todas as partes recebem um destino correto. Com mais de 10 anos de mercado, esta empresa especializada em logística reversa chega a manipular mais de 250 toneladas de material por mês. Os resíduos vêm de residências, empresas e governos. Uma parte, como o plástico, é reciclada aqui mesmo. Já as placas eletrônicas são exportadas para usinas de reciclagem fora do país. Segundo o Monitor Global de Lixo Eletrônico da ONU, a geração deste tipo de resíduo está aumentando cinco vezes mais rápido do que a reciclagem. Aqui no Brasil, apenas 3% do lixo eletrônico é reaproveitado. É preciso mudar esses números o mais rápido possível. Se o resíduo eletrônico não for destinado de uma maneira correta, ele pode acabar indo para o solo ou para a água. Pode acontecer a decomposição desses materiais nesses ambientes. E daí animais ou vegetais podem agregar alguns componentes desses materiais no seu organismo. Então pode ter um probleminha aí nas cadeias alimentares. E esse material ir se acumulando dentro dos organismos de animais e vegetais. Responsabilidade também é da população, que deve fazer o descarte correto deste tipo de material. Tchau!